Olá a todos, bem-vindos a esta apresentação do Projeto Pro em Química, projeto da TEIS de pós-módulos Q4 e Q7 da Química do Ensino Profissional e as respectivas extensões. Este projeto, que está de acordo com as aprendizagens essenciais de Química dos cursos profissionais, tem sempre presente a relação dos conteúdos com o dia-a-dia e inclui propostas de trabalho direcionadas para diferentes cursos profissionais, permitindo desenvolver diferentes áreas de competências pelo que está perfeitamente ajustado às exigências da disciplina de Química. O Pro em Química contempla materiais diferenciados para aluno e para o professor. Para os nossos alunos, para além do manual, temos um conjunto de atividades interativas de acesso gratuito. São mais de 120 exercícios com correção automática, complementares dos do manual, que tornam as aulas mais dinâmicas e proporcionam aos alunos mais oportunidades de treinar e testar os seus conhecimentos. Para o professor, além do manual versão do professor, temos o nosso CEC com uma grande quantidade de materiais de apoio à lecinação. Para auxiliar na tarefa de avaliação modular, o professor tem ao seu dispor o PEC Premium de Avaliação, onde encontra testes dos módulos Q1 a Q7 de Química do Ensino Profissional. Este projeto inclui ainda a publicação Ensino Profissional Continuar a Inovar da autoria de Joaquim Azevedo. Em termos de recursos digitais, para além das atividades interativas, os alunos terão acesso a um vasto conjunto de recursos multimédia que estarão disponíveis quer online, quer offline. Os professores, além dos recursos digitais a que os alunos têm acesso, têm ao seu dispor um conjunto de recursos exclusivos. Vejamos agora como o manual pró em química é, sem dúvida, uma excelente ferramenta de trabalho para professores e alunos, pois promove eficazmente a aprendizagem de conteúdos e a aquisição de competências relevantes para o futuro. Como referi, este manual trata dos módulos Q4 a Q7 e no fim de cada módulo apresenta as tensões respectivas. As tensões são tratadas de forma semelhante à dos módulos. Este manual está estruturado de modo a orientar e facilitar a aprendizagem dos alunos. Um aspecto que facilita a aprendizagem e aumenta o interesse dos alunos pela disciplina é a aproximação permanente da química a aspectos do cotidiano. Esta aproximação é feita ao longo do texto explicativo, mas também na rubrica Química no dia a dia, onde se evidenciam as aplicações práticas dos conteúdos abordados. Muitos dos conteúdos abordados propiciam uma abordagem interdisciplinar, nomeadamente nas atividades propostas. Essas situações encontram-se identificadas com um ícone nas atividades do manual. Ao longo do manual, o texto explicativo está complementado com notas laterais com aspectos importantes a reter, com destaques a amarelo do que é essencial e ainda esquemas e sínteses que visam a organização das principais ideias e conceitos abordados nos conteúdos selecionados. Para além disto, podemos encontrar no manual bastantes exercícios resolvidos detalhadamente, com a identificação muito clara das diferentes etapas de resolução. A seguir, a cada exercício resolvido, apresenta-se sempre um exercício para resolver. O exercício para resolver é muito semelhante ao resolvido, na forma e no conteúdo, com o objetivo de aumentar a autonomia e a autoconfiança dos alunos. Junto de cada exercício resolvido, encontra-se um QR Code que permite aceder a atividades interativas. São exercícios adicionais, interativos, que estão disponíveis na aula digital. Nas margens laterais do manual, entre várias remissões para materiais úteis, podemos encontrar vários QR Codes. Uns remetem, como já vimos, para atividades interativas. Outros remetem para síntese áudio, com tradução para inglês dos conteúdos abordados. O manual pró em química, para além dos exercícios resolvidos e para resolver, que já vimos que surge ao longo do texto explicativo, coloca ao dispor de alunos e professores muitos mais exercícios de aplicação e de reforço das aprendizagens. Este manual apresenta cada módulo dividido em vários tópicos de conteúdos, de acordo com o documento das aprendizagens essenciais. No final de cada um desses tópicos, surge uma página de exercícios para resolver. O mesmo acontece no final de cada extensão. Estes exercícios têm grau de dificuldade diversificado, identificado na margem do manual do professor com as cores verde, amarela ou vermelha. No final de cada módulo, temos um conjunto adicional de exercícios. São os exercícios finais. Os exercícios para resolver e os exercícios finais têm soluções no final do manual do aluno e são complementados com materiais interativos de avaliação, exclusivos do professor, como questões de aula, mini-testes e atividades interativas. No final do manual, para cada módulo e extensão, encontramos a secção Mais Exercícios, que visa exponenciar a bateria de exercícios que professor e alunos têm ao seu dispor. Estes Mais Exercícios estão também disponíveis em formato interativo, sendo rapidamente acessíveis por intermédio de QR Codes. Para além dos exercícios, existem ao longo do manual bastantes propostas de atividades de caráter teórico-prático, frequentemente relacionadas com diferentes cursos profissionais. Temos atividades de pesquisa e atividades colaborativas, cujo conteúdo pode ser propício a uma abordagem interdisciplinar. Relativamente ao trabalho experimental, podemos encontrar no manual várias propostas para todos os contextos. Quer um professor tenha ao seu dispor um laboratório perfeitamente equipado, quer não, encontrará certamente no manual propostas que poderá concretizar com os seus alunos. Temos atividades experimentais para realizar em casa ou na sala de aula, nas quais os materiais a usar são os do cotidiano. Temos atividades experimentais na rua, que podem implicar a recolha de amostras no exterior, atividades experimentais no computador, atividades experimentais demonstrativas, em que o professor realiza experiências para os alunos interpretarem e atividades experimentais no laboratório com um perfil mais clássico. Na aula digital, encontram-se vídeos das atividades experimentais que incluem notas informativas e questões. Se um professor não conseguir realizar uma determinada atividade experimental com os seus alunos, pode, ainda assim, mostrar o vídeo dessa atividade na aula e explorá-la com os alunos. Estes vídeos podem também ser usados antes da realização da atividade experimental para mostrar aos alunos, de forma clara, qual é o procedimento a realizar. No dossiê do professor, para além de relatórios orientados, encontram-se as soluções de todas as questões prévias e finais destas atividades. Na elaboração do projeto Proemquímica, houve em consideração o reforço do apoio ao trabalho do professor, dotando o dossiê do professor e a aula digital de mais e melhores recursos. No dossiê do professor, pode encontrar um conjunto muito significativo de materiais de apoio à planificação, à leccinação e à avaliação de cada módulo ou extensão. No dossiê, disponibilizam-se planificações aula a aula para todos os módulos e para todas as extensões. Além disto, há um forte apoio à componente experimental. Além dos relatórios orientados e das respostas às questões do manual, já referidos anteriormente, encontra-se aqui mais atividades experimentais com materiais do dia a dia. São as atividades química em casa, que podem ser uma importante fonte de motivação para os alunos, que os poderão facilmente realizar e explorar em casa, uma vez que envolvem apenas materiais do dia a dia. O dossiê inclui fichas diferenciadas e questões de aula para todos os módulos e extensões. Para cada módulo, temos ainda mini-testes e um teste final. Para auxiliar os professores na avaliação de cada módulo, apresentam-se várias propostas de trabalho, das quais se salientam as propostas de trabalho de recuperação de módulo, as propostas por áreas de curso profissional e as propostas de trabalho interdisciplinar. Para a recuperação de módulos, ou de faltas, existem bancos de questões disponíveis em formato interativo com correção automática. O dossiê inclui ainda resoluções detalhadas de todos os exercícios do manual e de todos os materiais de avaliação do dossiê. Este projeto é ainda acompanhado pela publicação Ensino Profissional – Continuar a Inovar, da autoria de Joaquim de Azevedo. Esta apresenta uma reflexão sobre os desafios que o ensino profissional enfrenta e sobre o conceito de inovação educacional. Apresenta ainda 13 relatos de práticas pedagógicas e organizacionais inovadoras. A componente digital do Proemquímica contempla um alargado conjunto de recursos digitais, Para além de apresentações em PowerPoint dos conteúdos a lecionar, de simuladores com guia de exploração e de animações, este projeto encontra-se enriquecido com as seguintes novidades. Vídeos química no dia-a-dia, que relacionam os conteúdos da disciplina com o cotidiano, com legendas em português e em inglês, jogos motivadores do tipo Escape Room para todos os módulos, animações também com legendas em português e inglês, e sínteses traduzidas para inglês. Vejamos alguns exemplos de recursos digitais deste projeto. Tire o máximo partido do mundo digital do Proemquímica. Explore os vídeos Química no dia-a-dia. Química no dia-a-dia. Dissolução do dióxido de carbono nas águas naturais. A água da chuva torna-se mais ácida, pois o dióxido de carbono dissolve-se em água. Apoie os seus alunos no estudo autónomo, partilhando resumos do que é essencial, com explicação de conteúdos, em apresentações PowerPoint, animações e simuladores com guião de exploração, para o treino e consolidação das aprendizagens, bateria extra de exercícios interativos com correção automática, PEC Premium de Avaliação, destaque para os bancos com questões interativas, para a recuperação de aprendizagens ou compensação de faltas. Disponível para todos os módulos e extensões. E para apoiar no trabalho laboratorial, vídeos laboratoriais para todas as atividades experimentais. Adicionar 15 ml de água desionizada e agitar a solução com o auxílio de uma vareta de vidro. Como grande novidade, para além do manual poder ser todo automaticamente traduzido para 80 línguas, tem sínteses, animações e vídeos com legendas traduzidas para inglês por tradutores profissionais. Esta nova funcionalidade tornará as suas aulas mais inclusivas. Outra grande novidade, aulas interativas com sumários, os seus planos de aula prontos a usar, com sumários e recursos selecionados para cada aula. Projete a sequência de aprendizagem ou partilhe com os seus alunos. Smart, ferramenta de estudo autónomo gratuita com licença-oferta. Sintes, vídeos e quizzes com correção automática que permitem rever o essencial da matéria. Animações, apresentações PowerPoint, simuladores, vídeos, atividades interativas, escape rooms, quizzes, mini-testes, questões de aula, testes interativos e muito mais em www.proquímica.de.pt Dê o salto e ligue-se já! Aula digital, aprender é incrível! Lei Educação, um ponto de encontro. Como puderam constatar no decurso desta breve apresentação, este projeto está preparado para ajudar os nossos alunos de Química dos cursos profissionais na aquisição de aprendizagens e competências, quer pela forma como os conteúdos são abordados, quer pelo modo como o aluno é desafiado a relacioná-los com o dia-a-dia nas várias atividades propostas. Gostaria de destacar, entre outros, sete pontos fortes deste projeto. A preocupação na relação dos conteúdos com o dia-a-dia, a proposta de exercícios para resolver semelhantes aos exercícios resolvidos que os precedem, a enorme bateria de exercícios disponíveis no manual e em formato interativo, a proposta de atividades experimentais em contextos diversificados, a disponibilização de materiais de avaliação ajustados às características do ensino profissional, a apresentação de propostas de trabalho interdisciplinar e ainda por área profissional e a disponibilização de testes de avaliação de módulo e de bancos de questões para a recuperação de módulos e de faltas, também em formato interativo com correção automática. Espero que esta apresentação tenha sido do vosso agrado. Muito obrigado pela vossa atenção. Leia Educação Um ponto de encontro